Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor ilumine todos os passos e caminhos da sua vida. Eu sou Vanessa Santos e hoje é segunda-feira, o dia que você vai realizar os seus planos e conquistar a tua vitória. Porque o Senhor está do seu lado, fortalecendo você e te guiando para você seguir em frente e alcançar o seu sucesso. Deus não vai te abandonar, amada. Então não desvie dos propósitos que o Senhor preparou para você. A vitória já é sua. Não desanime e se abasteça do poder que vem do Senhor. Então já deixe o seu nome e o seu pedido de oração aqui nos comentários. Curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a abençoar mais vidas com a palavra de Deus. O Senhor já autorizou a minha vitória em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 22 de março de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por nos sustentar até hoje e nos permitir desfrutar de mais um dia em sua presença. Que nesta manhã o Senhor possa nos ensinar com a tua sabedoria e nos mostrar as tuas verdades. Que a tua justiça venha guiar todas as nossas atitudes e escolhas. Que a tua luz nos mostre a direção a seguir e afaste todas as trevas do nosso caminho. Que a tua misericórdia perdoe todos os nossos pecados e nos conforte nos momentos mais difíceis. Que o teu poder nos fortaleça e nos ajude a seguir adiante. Que a tua paz nos traga confiança para não duvidar jamais das tuas promessas para nós. Que a tua mão esteja sempre sobre nós, nos protegendo de todo o perigo escondido e das doenças mortais. Que todo o assalto, acidentes e balas perdidas sejam afastados de nós. E que a tua misericórdia nos livre de todo o mal. Que o Senhor acompanhe todos os nossos passos e nos proteja dos inimigos que rondam ao nosso redor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos viver de acordo com os teus ensinamentos. E assim, sermos guiados e protegidos pelo poder do teu Espírito Santo. A tua palavra nos diz, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, meu Pai, nós obedecemos as tuas escrituras, porque queremos estar prontos e plenamente preparados para a tua boa obra. Ajuda-nos, Senhor, a não desviarmos dos teus caminhos e a não cedermos às investidas de Satanás. Protege-nos, Pai, de todo ataque do mal e de todas as armadilhas que os inimigos fizeram para nos destruir. Colocamos em teu altar, Senhor, tudo o que somos e tudo o que temos, para que a tua vontade seja feita e que se cumpram as tuas promessas em nossas vidas. Não queremos, meu Deus, passar na sua frente, pois sabemos que só o Senhor conhece o nosso futuro e que pode nos dar a vitória. Clamamos a ti, Senhor, para que aumente a nossa fé e fortaleça a nossa confiança em ti. Abre todas as portas da nossa vida e libera todos os nossos caminhos. Prospera nossa vida profissional e financeira. Traga o emprego de carteira assinada para quem se encontra desempregado. Abençoa nossa casa, Senhor, e a nossa família. Fortalece os nossos relacionamentos. Restaura todos os casamentos que se encontram em crise. E recupera o amor, o respeito e a união. Autoriza tua vitória, meu Pai, para este processo na justiça. Libera esta aposentadoria, que se encontra parada na previdência. E fortalece todos os seus planos e projetos. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos estar sempre no centro da tua vontade. Para recebermos a tua luz e a tua unção em nossas vidas. Não permita, Pai querido, que os inimigos destruam nossos sonhos. E que nos envergonhem diante de ti. Mostra, Senhor, o teu poder sobre nós. E nos revela todos os planos para as nossas vidas. Elimina, meu Deus, com toda a força maligna que tentar nos destruir. Quebra, meu Pai, as correntes que nos impedem de andar para a frente. Tira setas envenenadas de inveja. Corta os laços de morte. Afasta os adversários que querem nos fazer mal. E joga por terra com toda a obra de feitiçaria, de bruxaria e maldição que fizeram contra nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te entregamos a nossa vida e a direção do nosso futuro a ti. Pois confiamos que a tua vontade é sempre muito melhor do que a nossa. Pai querido, eu te peço, meu Deus, que tome cada pedido de oração que foi feito aqui neste canal e que entregue a esta pessoa a sua bênção tão desejada. Entra na tua casa, Senhor, que abençoa a tua família. Tira tudo o que não pertence a ti e enche o seu lar com a tua provisão. Abastece a tua misa, Senhor, traga a fatura e a prosperidade. Concede o sucesso para a sua profissão e para todas as suas finanças. Permita, meu Deus, o seu crescimento em todas as áreas da sua vida e o fortalecimento da sua perseverança. Agradecemos a ti, meu Pai, pois sabemos que a nossa vitória já está reservada. E que o Senhor não vai deixar que as forças do mal impeçam que as suas promessas se realizem em nós. Agradecemos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. E que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém.